E, ó, sejam muito bem-vindos novamente agora para esse terceiro episódio dessa série Break, ensinando a ensinar, ensinando a aprender Série contemplada pela lei Aldir Bank através da Fundação Cultural do Pará E nesse terceiro episódio vamos abordar o segundo fundamento da dança Break Footwork, eu sou o B-Boy Mael e vocês são meus convidados para essa aula sobre Break, em latim, esbora O Footwork é a parte da dança Break correspondente ao plano médio Se utiliza os pés sentados sobre os calcanhares para desenvolver uma base sólida Que permita a movimentação dos pés, circulação, deslocamento É uma dança que tem influência direta da dança russa Se assemelha muito ao frevo também de Pernambuco E tem também influências que vêm também das artes marciais, como no caso do Kung Fu O Footwork, ele tem uma relação intrínseca direta com o Top Rock Através dele se estabelece o conceito de Drop Essa transição feita do plano alto para o plano médio da dança Muito disso também se deve à capoeira Por também realizar esse plano de transformação do combate em cima para um combate mais médio O Footwork, ele se subdivide em diferentes estilos Que abordam diferentes aspectos da dança voltados para o plano médio Mas esse plano médio, ele também pode ser convertido para o plano mais baixo Estamos falando agora do Flow, estamos falando do Flow Estamos falando do chão usado como suporte elementar para a dança E essas subdivisões são chamadas de Flowworks e Backworks Os Flowworks são o intuito de Flow Quando já não é mais o suficiente utilizar apenas os calcanhais como suporte Já se utiliza todo o chão, peitoral, ombros, lateral do corpo Diferentemente dos Backworks, que utilizam as costas como apoio Back, costas Rock, exatamente a mesma ideia do Top Rock Balanço Então seria o balanço das costas E ele segue a mesma simulação do seu plano alto Todos os passes que são oriundos do Top Rock Formam a base do Footwork E formam também a base para o plano mais baixo Que é o Back Rock Mas esses dois aspectos serão trabalhados mais à frente no nosso vídeo 6 Nesse vídeo alto Front O Front em sua tradução quer dizer frente Nele estão contidos todos os passes iniciais voltados para a frente Ou seja, pensando na característica de batalha São todos aqueles movimentos feitos no Footwork de frente para o oponente É muito necessário começar pelo Front Porque no Front nós temos esse primeiro estabelecimento do nosso balanço E do nosso controle de plano médio Por isso é necessário trabalhar primeiramente os passes realizados de frente Para entender a sustentação e balanço do corpo E do nosso trabalho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela tem uma certa similaridade também com o Power Move, pois como a sua tradução ela já diz, é uma circulação. Então o Circulation ele promove justamente o círculo rotatório no plano médio. Dentre os seus fundamentos, o mais básico e o mais fundamental de todos é o Six Step. Legenda Adriana Zanotto 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 Dentre os seus passos mais notórios, existe o Zuluspin criado pela Crio que batizou esse movimento que se tornou um fundamento básico e essencial da dança. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.